Quer se aperfeiçoar em ADVPL e Proteus? Conheça nossos cursos. Acesse terminaldeinformação.com.br Assinatura Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Jovens, continuem aqui nossa maratona de exemplos. No vídeo de hoje nós iremos abordar sobre a função FieldPause que basicamente ela retorna a posição de um campo em uso no nosso sistema. Então, basicamente, pessoal, eu tenho que abrir aqui a tabela. Abrir a tabela de produtos, DBSELECT ASB1. Aí eu utilizo FieldPause e o nome do campo. Se a posição for maior que zero, significa que o campo foi encontrado na tabela. Então ele vai retornar para mim uma posição maior que zero. Então, se essa expressão aqui for true, aí você pode fazer a sua customização aqui dentro. Então, vamos supor que você vai ter um RECLOCK ou um EXEC AUTO, você pode acionar esse campo aqui dentro. No caso, se ele retornou zero, significa que o campo não existe. Então, nós mostramos a mensagem. Contate ao administrador do sistema. O campo não foi encontrado. Então, vamos executar aqui o exemplo. Olha lá, ele não encontrou o campo B1X campo. Então, ele mostrou a mensagem. Contate ao administrador do sistema. Ok, jovens? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima. Vamos lá. Tchau.